Olha que tá vindo aí, ela já tá falando E tá com saudade de me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, nega Ela é bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra briga comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a balada, essa amiga pra briga comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Olha o swinga Olha o swinga Olha meu parceiro Olha meu parceiro Quando é que tá rindo Você deve me desembolar É o volume 8, pijão Chama, ladrão Eu digo assim Filma gravações Gravando tudo ao vivo Olha que tá vindo aí, ela já tá falando Tá com saudade de me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Os amigos são louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Nem bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra briga comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a balada, essa amiga pra briga comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra briga comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baratas, amiga, pra vim pra comer Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama lá, pega! Eita, Roberto, o Ibada, por cima e por baixo, derrubando Pensa lá, pega! Ô, bichão! Chama, papão! Reperto a 2021 Luta atualizado